Muito obrigado, estou aqui, o show do Mario, vai começar daqui a pouco, ele faz o Bolsonaro, o que me surpreende é o seguinte, ele zoa muito as mulheres, aqui, mostra aí, está cheio de mulheres aqui, então é sinal que o politicamente correto está com seus dias contados aqui no Rio de Janeiro, ok? Um abraço, tudo mais, valeu.